Olá, aqui é Joênia Opschana. Eu me imagino num mundo onde tem a liberdade, democracia, respeito à diversidade cultural, onde as políticas públicas realmente atendam com justiça social, justiça ambiental, onde os povos indígenas possam ser vistos como cidadãos brasileiros, não superior nem inferior, mas portadores de direitos específicos, onde a Amazônia possa ser respeitada pela sua grande riqueza, riqueza cultural, ambiental, da biodiversidade. Esse é o mundo que nós deveríamos ter, um mundo onde todos são incluídos, essa visão coletiva de que todos têm responsabilidade, responsabilidade com seriedade, onde haja uma construção firme para que as futuras gerações possam manter esse equilíbrio do planeta. E eu também quero falar que é necessário para construir esse sonho, esse mundo, o direito no sentido mais progressista possível, que as políticas públicas sejam de fato concretas, com as mudanças que sejam necessárias para que possa valer para todos, para que cheguem os mais vulneráveis, aos excluídos, a grande maioria que não tem acesso aos recursos, recursos públicos, no sentido de terem seus direitos sociais exercidos, também para que eles possam vivenciar tudo que é amparado na nossa Constituição possa ser feito, exercício no direito de cidadania, direito civil, aos direitos políticos, de terem suas representações pautadas ali e legitimamente exercidas. A alternativa que nós apresentamos é justamente para que a gente tenha uma descolonização do Brasil, uma descolonização que passa uma análise do nosso país, análise das nossas raízes, nossa história, dessa influência que teve, muito grande, que até hoje assombra aos que mais resistiram a esse processo de colonização forçada, que se mude o comportamento humano, a visão exploratória, a visão do que é preciso destruir para construir. Pelo contrário, se constrói, se protege, para poder encontrar alternativas sustentáveis, onde todo mundo possa ser beneficiário, onde todo mundo tenha responsabilidade. Eu possa ter essa visão holística também para o nosso futuro. Isso se quer dizer viver com respeito, uma convivência para a sobrevivência. E, por fim, essa sugestão de ter uma visão mais compartilhada em termos de benefícios e termos de responsabilidade. Essa é a melhor coisa que nós podemos pensar aqui para frente. Pós-pandemia, com defesa dos direitos, com a inclusão da coletividade, de não-individualismo, mas, sobretudo, incluir os que estão excluídos e reconhecer a importância de cada um.